gente linda vamos fazer uma sobremesa deliciosa que é um sorvete de gelatina muito fácil de fazer eu nunca tinha feito pessoal eu vou estrear vou fazer né primeira vez também tô passando para vocês pela primeira vez se der certo para mim vai dar certo para vocês também pela primeira vez e o que que eu vou precisar para fazer esse sorvete de gelatina que é uma sobremesa deliciosa para fazer esse calor pessoal precisar de uma caixinha de leite condensado uma de creme de leite e um pacotinho de gelatina da sua preferência que eu escolhi pessoal de morango ó então vai dar um pote cheio desse né vou precisar de um pote de sorvete vazio vai dar um pote cheio né pessoal só que é muito demorado o processo do congelador né que vai duas etapas né pessoal eu vou precisar precisar de liquidificador e é necessário a batedeira pessoal então precisar de liquidificador e batedeira então não descarta esses dois objetos né então vamos começar a bater no liquidificador essa gelatina eu vou precisar hidratar a gelatina primeiro pessoal vou dar uma pausinha já vou mostrar para vocês então aqui pessoal o que que eu vou fazer primeiro ó vou pegar 250 ml de água quente bem quente mesmo já vou colocar no liquidificador vou colocar a gelatina é o primeiro processo para iniciar esse sorvete de gelatina então aqui a água quente 250 ml vou bater agora pessoal vou colocar a água fria então que eu tô fazendo aqui hidratando a gelatina né tô hidratando ela como se a gente fosse fazer uma gelatina normal né vou bater de novo agora vou colocar o leite condensado e o creme de leite vou abrir vou dar uma pausinha e já volto aqui pessoal já coloquei o creme de leite e o leite condensado agora vou bater bem pessoal então aqui ficou batendo um pouco né vou colocar dentro desse pote de sorvete vou colocar aqui dentro vou levar para o congelador congelador não é geladeira dentro do congelador por aproximadamente três horas então eu vou tampar aqui pessoal vou tampar vou levar para o congelador por três horas depois que eu vou bater na batedeira pessoal gente linda então aqui ó já ficou umas três horas no freezer ficou desse jeito assim ó três horas no freezer agora vou colocar na batedeira e vou bater até aumentar de tamanho pessoal até duplicar de volume então vou dar uma pausinha vou pôr na batedeira deixar batendo 10 minutos daqui a pouquinho a gente vai colocar no pote deixar para gelar mais um pouquinho de volta e congelar de novo gente linda então ó aumentou do tamanho do cricô olha o tanto que está dando pessoal olha o volume está enchendo a forma da batê deira olha só tem que bater por 10 minutos aumentando bastante olha Daqui a pouquinho a gente vai colocar no pote E deixar pra gelar mais 5 horas, pessoal Ó Gente linda, então aqui eu bati na batedeira Ficou bastante espumado aqui, ó Tá com bastante espuma E aumentou, tava até aqui Olha o tanto que já deu, ó Tudo isso daqui Vamos ver se vai caber nesse pote E a gente vai colocar no congelador Pra gelar mais 5 horas, pessoal Agora tem que ficar 5 horas no congelador Acho que vai dar assim, ó Acho que vai sobrar um pouquinho aqui Só que encheu o pote, ó Tinha bem menos, né? Sobrou um pouco aqui Vou ter que colocar em outra vasilha Agora eu vou levar ao congelador, pessoal Isso daqui Esse pote Pra gelar mais 5 horas Daqui a 5 horas Quando for amanhã Eu venho e mostro pra vocês Como ficou o sorvete de gelatina, pessoal Gente linda Então aqui já está pronto O sorvete de gelatina Aqui eu vou abrir, ó Ficou mais de 5 horas no congelador Depois de ter batido na batedeira Aqui eu vou pegar uma taça Vou pegar o sorvete Aqui tem uns pedacinhos de chocolate Pra acompanhamento E aqui tem uma calda, pessoal Então aqui Eu vou tirar o sorvete Fica bem, ó Firme Ficou bastante no congelador, né? Então vamos tirar esse sorvete Que está bem geladinho, ó Fica desse jeito aqui, ó Consistência firme Vou montar aqui no potinho Na taça, né? Pra vocês verem como que fica bonito, ó Fica desse jeito aqui Um sorvete bem saudável, viu, pessoal? Quem quiser trocar o leite condensado Sem lactose, né? Pode trocar O creme de leite sem lactose também Pra ficar mais leve Só que eu preferi esse mesmo, pessoal Então é um sorvete bem saudável, né? Vou montar aqui na taça Veja bem, ó Pra esse calor Não vai nada melhor Que um sorvetinho saudável, né, pessoal? Ainda feito de gelatina Olha que lindo, ó Ó Como ficou lindo Então, pessoal Vai ter de acompanhamento Alguns pedacinhos de chocolate, ó Chocolate da garoto mesmo Vou colocar alguns pedacinhos aqui, ó Pra decorar Tava no congelador Tá meio durinho Porque tava derretendo, pessoal Tá muito calor aqui Coloquei no congelador Só pra decorar, né? Pedacinhos de chocolate Com castanhas Chocolate com castanhas Aí, ó Agora eu vou colocar a calda A calda também tava na geladeira Deve tá bem dura a calda Aí Calda de chocolate Porque morango, pessoal Combina bem Com chocolate, né? Então, assim, ó Ficou desse jeito aqui O sorvete De gelatina Com acompanhamento Calda de chocolate E pedacinho de chocolate Agora vamos provar, né, pessoal? Gente linda Vamos provar Essa delícia Maravilhosa Veja bem, ó Vamos ver o gostinho Que vai tá Nossa, está bem leve, pessoal Bem soltinho, ó Com essa caldinha Ainda por cima Hum Sorvete muito saudável Muito saboroso Façam vocês também Na casa de vocês Hum O gostinho de morango Tá um espetáculo, pessoal Caldinha, ó Hum Muito bom Ó Que delícia, pessoal Pessoal Se vocês gostou Da receitinha Do sorvete De gelatina Sorvete de gelatina De morango Aperte os sininhos Se inscreva no meu canal E deixa o joinha, pessoal Porque tem mais receitinhas Deliciosas Pra esse calor Assim, ó Como esse Sorvetinho de morango, ó Muito bom Nem parece que é feito, pessoal Primeira vez que eu faço Deu certo Façam vocês também Que vai dar muito certo Um beijão pra vocês, pessoal Amém Um beijão pra vocês